Bebe, bebe Danço a rolar hook e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar hook e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Vem tocar meu corpo sensual Vem tocar meu corpo sensual Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Noite de luar, a brisa vai tomar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de merda Danço a rolar o aqui e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o aqui e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual